Ah, me tem no YouTube lá para Moçambique é primas, é amigos, é colegas é, é tudo assim o mouto diz, vive é o Alimentar S.A. Olha, boa ideia, queres ver? Com produto de desperdício, já não há quem diz Olha, tu tirá-lo Ah pá, logo tu Continua É com produtos perdidos, já não há quem diz produtos de boa qualidade é para o Alimentar S.A. É a nossa casa Estou feito a ver com você Este chefe é demais Só eu Não é verdade, não conhecem Tem tanto ali Estou eu Tem o dono lá no supermercado, já conhecem Tchau Tchau